Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, com certeza! Eu sou ninguém mais, ninguém menos que do Dia Show! E hoje eu tô aqui com minha amiga... Júlia Garcia! E a gente vai gravar o vídeo... Experimentando Malabras Filmes! Se você quiser assistir, se liga aí! Começa o Show Produção! Olha, pessoal, acho que ele vai experimentar todos esses... Mas primeiro a gente vai comer o Lobo Ambrito! Vamos gritar primeiro? Vamos! Eu tô... Agora! É bom, amiga, é bom, gente! É bom, gente! É bom! Agora a gente vai experimentar esse, que é de gelatina, de banana, beijinho e de laranja. É de gelatina, de gelatina, de gelatina, então vamos experimentar, tem que pegar com a mão, vai, é bom gente, a mão de banana é bom, pega o de, o de laranja, é bom, é muito bom gente, muito, muito bom, é um pouquinho azedo né, é um pouquinho azedo, mas eu vou comer agora de banana, tem gosto de frutti frutti, também gostei. Agora vamos para o de, mais uma vez cara, é um de dentadura ácida, vou pegar uma colher dura. É um de trombo de, mais um, é um de frutti 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 frutti, É de frutti frutti, o azul é de frutti frutti, esse daqui o vermelho é de morango e o verde é de limão. Meninas super poderosas. É das meninas super poderosas. Aqui tem a docinha. A docinha? É. Pega aqui o de morango. Pega o de morango primeiro. É um pouco azedo. É um pouquinho azedo, mas é bom. Quando tiver esse açúcar aqui fica bom, né? Que delícia. Agora o outro. Olha o redinho, mas no final fica bom, né? Que é a parte branca. É bom. É bom. É muito bom. Zulícia. Zulícia. Está inteira. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. É muito azedo. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. muito melhor assim Buda, vamos comer a estrelinha do mar? vamos, eu acho que é de morango eu também tá mais cítrica é bom ó, parece uma gelatina é, olha, é feita de gelatina ela tá muito, delícia meio azeda agora vamos provar isso parece muito, muito mas é bom no final é bom parece marshmallow quebrou esse daqui, ó esse daqui é de marshmallow é de marshmallow dentro é de marshmallow é muito bom, né? então vamos, ó hum, é bom não aguento não é de laranja, eu acho quase todos que a gente tá pegando as vezes é, esse daqui é de, esse daqui é o último é de amora, eu acho é bom é bom é burro é meu Deus olha pessoal aqui dentro é tipo uma tipo uma moeba, né? hum, tipo uma moeba hum é bom gostei ô Duda, quem ganhou essa ideia pra você fazer esse vídeo foi a youtuber Mayane Collier um show de beijos para você e aproveitando eu quero mandar um show de beijos para Laura Beatriz um show de beijos e também para Yasmin Andrade show de beijos para vocês espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um super like se inscreve aqui embaixo no meu canal um show de beijos para vocês e tchau, tchau